É preciso termos de bonificação e ter contente aquele que mora. Repetir. Outra hipótese. É isto para ainda dar uma maneira de que assim acontece. Com uma expressão de tratamento de tratamento, com outra expressão de tratamento de tratamento de tratamento e vai se chegar. Pronto, por isso, acima de tudo vai ter sempre dois fatores. O tempo, que o criador tem disponível ao cartão de volta das três apos. A espécie da ave e a consuma de justiça incluíta-se. E o terceiro fator, que é a quantidade de olas que eles estudam. Ok? Portanto, essas situações estão tendo três a lidar. E pronto. Dúvidas ainda para o atraso. Isto, por exemplo, podem ser um espaço que se possam viver em conjunto. Há ausência de vários espaços de alimento material. Não, provavelmente. Na preparação não é um certo e fácil. Não, é tradicional. A questão é assim. No caso do desenho atual, não temos um pulamento. Não existe, eu não sei o que as pessoas têm. Eles são especiais. Se temos dez passos de uma pladeira. Esses dez passos têm que ser tratados em conjunto. E voltar para todas as pladeiras em conjunto. Porquê? Para as respostas especiais entre eles. Se não chegarmos lá assim, os outros cinco vão conseguir fazer, para fazer uma nova tecnologia. Para fazer uma nova ordem de minhas. O que implica? Que lá são mais unhas. Lá são mais destes. Lá se faz o espaço de alimento do excesso. Por exemplo. No caso dos aeroportos. E hoje, existem muitos que estejam treinados. E estejam usados em pladeiras. Nós temos que fazer tudo por volta. Preferencialmente. Sai uma pladeira, é treinada. Sai outra pladeira, é treinada. Sai outra pladeira, é treinada. Isto é assim. Que é para não saber. Por exemplo. O que é que é a construção do aeroporto este ano? Eu só entendo um passo. E ainda é descobrimento do banho de nós. Porque, depois de colocar-se na liberdade, eu esqueço do banho de exerção. Portanto, isso é uma daquelas situações. Passo aquele que eu rindo, eu digo o que eu faço. E depois, continuamente, a alterar a construção dos passos que estavam a rodar. Ou seja, que estive continuamente a pôr aves e tirar aves. Com a conclusão dos 20 passos. Eu vou seguir depois, agora, o que eu digo a escolher. Esquia 7 dos 20. Esquia 7 e 8. As unhas e os dedos. Um dos outros, 3. Talvez 2. Ou unhas e o dedos a faltar. E isto não me ligar consigo. Se eu tivesse que trabalhar a mão ao lado. Pega-se com uma junta de carilho nova. Se põe-se na pladeira. E acabou. É aquelas coisas que estão com o seu trabalho. Ou as 3 bodeiras. O que foi? Ou as maiores pequenas que estão de parte de parte. E o que é só na bola? Aquelas árvores, uma bodeira, 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 uma bodeira. É o que nos vem em... Em estudos de noite. Sim. Vai no ambiente para a deficição. Eu prefiro que as aves... Eu prefiro que as aves... Não. Eu prefiro que as aves vão para a deficição a partir da doença. A partir da doença. A partir da pior maneira da deficição. Doce se faz bem, Pai. E quando é na saúde do ano, já tem a pressionagem do tema. É suma em mundo. Sim. Tem uma pressa, porque tu vai na saúde. Tu vai na chance de mengar o pouco, porque é que é possível. Olha bem, a gente já disse isto, depois do treino vocês vão ver o que é que tem e eventualmente vai um pouco de ajustes a tudo que vão enviar, ok? Isto não é nenhuma situação genial, isto está muito bom, acontece a gente mandar tudo que tem e tudo que está na zona neste treinado, pronto. Ideal mesmo se fazer uma escolha depois do treino, mas não é realístico, nós normalmente temos tempo, situações, condições, o pessoal dos canais faz isso, o pessoal do dos canais faz isso, depois o nosso espaço geralmente não é profissional, ou seja, se for possível escolhe-se, o melhor que houver que eu vou lá na primeira expressão, tipo, nós pegamos um passo, mas ele ainda não está com dura capaz, ainda não acabou, muda, flora, falta brilho, dá um pequeno sentido, não sei o que, não sei o que mais, obviamente a menina se não está com a exposição, mas outras condições que nós vemos aqui, ok, os bichos, se calhar se vir mais 3 ou 4 meses para ganhar conta, se calhar vai a dar uma exposição e ganha aos 3 ou 4 meses, é um bocadinho subjetivo, vamos dizer assim, é isto que nós, geralmente não vamos ter os atos que estive, para não guardar a exposição, para os atos que começaram. Ok. Próximo tempo, como eu vi, caixas de transporte, o que nunca tem sabe-se? Ao direito dos canais e os órbitos, eles podem ter um bocado que não vão ficar em eles, dentro das condições da caixa de transporte, não há grandes problemas, além deles se esforzarem, portanto, é preciso ter cuidado com brancos, desaitos, etc, que são mais suscetíveis a cegar-las. No meu caso, com psicosíntros, há um pequeno problema, se eles vão muito apertados ou se vão sequer passos na mesma nirola, vamos ver se vai chegar e não se tem cuidado de ser longo. Portanto, implica que, para psicosíntros, convém passar, sériamente, entre os portos longos, entre os portadores e vivais, ou seja, cada passo, a pessoa clica. Ponto importante nesta questão é a calculada, sempre, portanto, não é uma calculada organizada, eu sou uma desgraça dessas coisas, e às vezes eu faço as motões fricos. Mas pronto, se eu sou deslice, portanto, um 8 é um 6, um 6 é um 9, portanto, a situação está complicado. Quem tem passos com caudas longas, já sabe que se tocar nas caudas, pode o risco de tocar com o pássaro com a cauda curta, o que não é, exatamente, aquilo que o juiz pretende. Isto é uma compensação dos buchos. Quem é que é que... Buchos é horrível, toca-se com a cauda e lá se vai a cauda. Eu uma vez travi uma equipa pelo Nacional, porque a minha primeira tentativa é 4, fiquei com 2, tinha de dar mais alguns, fui para a substituição, e no final da conversa, acho que em 6 passos consegui, em 6 não, em 7 passos consegui lá tirar 4, mas foi para a segunda. Por sempre que eles apanhavam, dávamos um jeito à cauda e eles agravam a hora da cauda. Bom, se forem tudo passos com preciosas de alvos, complicado, transportadoras têm de ser assim, deste tamanho que elas vão para ter cauda, são passos com necessidades muito esquisitas. Agora, tempo de entrega, isto é aquela questão sempre, a discussão fundamental. Entrega-se de manhã ou ano, ou ao final do dia, depois de almoço. Ou depois de almoço. Se eles forem entregas de manhã, têm a vantagem que têm, tempo para se avisarem ao sítio. Prontuados, se tiverem azar e não forem depostos para algum sítio, não vão ser confessado, e afins, correm mais um risco se partirem. Se eles forem depostos ao final do dia, colhem o risco de as luzes apagarem, sempre passos a ficar a vip lá na gaiola. Passos a pós não comer, passos a pós ter pânico no outro mundo. É tão simples como isso. Não há forma de certa. Porque eu não tenho que pensar pela sua cabeça. Ou então, vai cumprir um pediço e no meio está a vir tudo com as suas passas depois da hora de almoço. Há um pequeno problema depois da hora de almoço, quando a gente vai entregar as passas, e geralmente apanha-se de bicha, e depois está lá mais um bocado. Mas isso é um pequeno problema que não tem relevância a participar. Portanto... Agora... Um ponto fundamental que as pessoas que não partirem se esquecem. Normalmente, uma pessoa não é que ela faça só uma única exposição. Ela passa várias exposições no ano. Numa situação normal, um pássaro faz dois locais, um nacional, ou se já estiver para isso, faz um local, um nacional, um mundial, ou um internacional pelo meio, ou alguma coisa assim qualquer. Numa maior parte das situações, os pássaros têm que ir a vários com uma exposição, pelo menos um local e um nacional. Tem que ser retirados da niola, de maneira que não ficamos com as pequenas todas agarradas, as mãos têm que estar limpas e secas, com a sua parte da niola. Quando eles voltam, o que acontece é que as asas vão para a sua velha de origem, com banheiras, porque a primeira coisa que vão fazer é de mal. Bom, com todos os clubes, você tem que seguir-se com o facto da vida, de querer descansar, tem que tomar banho e enfim. Eventualmente o pessoal que vive em turas mais fris, e tem o espaço aqui na rua, tem que passar um bocado na situação, depois de ter uma banheira, se tiver uma evolução da água, tem que passar muito bem. Mas pronto, numa situação normal, banheiras, banho, etc. E devem ter atividade para descansar, porque vão estar muito cansados, vão estar mesmo desagradáveis, passam a começar com os cidadãos que estão com stress muito grande, com as situações de uma semana, com stress muito grande, que faz, mesmo com os cidadãos que estão stressados, com os outros, então é uma doença luta. Se tiverem que impõe a disposição a seguir, podemos voltar a fazer aulas de oposição, se acharmos necessário, certo? Mas é mesmo só se acharmos necessário, porque é mais uma vez a apanhar um passo, se acharmos de oposição, voltar a fazer aulas de oposição. Essas todas têm sido todas consideradas. Tchau. Tchau.